Livre para todos os públicos Olá queridos alunos, como estão vocês? Tudo bem? E hoje estamos aqui novamente em uma nova aula de espanhol para que vocês possam acrescentar os conhecimentos nesse idioma tão importante na América. Sim, eu sou o professor Darío, colaborador do projeto Educar Rosário em parceria com o projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Rosário. Certo? Bom, hoje meu aluno me está olhando com uma camisa diferente. Por quê? Para vocês, alunos, e também para os estrangeiros que estão assistindo o canal da Secretaria de Educação, estamos no mês de junho, que em espanhol se diz junho. É um mês cheio de cultura. É um mês que temos para mostrar o Rosário para vocês, estrangeiros, muitas danças culturais que foram criadas aqui, né, em Rosário, como por exemplo, a Dança do Lele, outra dança que eu conheci aqui é o Bumba Boy, e tantas outras danças culturais. Então, estrangeiros, para vocês que querem conhecer mais da nossa cultura nordestina, Maranhão, Rosário, acesse aí o canal da Secretaria de Educação, e você vai conhecer muito mais e ver essas danças típicas do Maranhão. Então, bora nosso assunto. Hoje, o aluno vamos abordar gramática, sim, gramática. Vamos a expandir o nosso vocabulário, que será o tema, os números, os números cardinais e ordinais, certo? Então, vamos aí, aqui, a nossa TV. Como falamos, os números formam parte do nosso vocabulário também. Nós precisamos conhecer tanto a escrita como a fala, e para isso estou eu, para multiplicar conhecimento. Bem, vamos olhar aqui, que dizem os números em espanhol. Sim, encontramos uma figura muito conhecida por vocês, e mais por nós, que não somos antigos. Vamos encontrar aquele desenho do Chávez. Vocês falam do Chávez, que a origem dele é do México. Porém, em espanhol, a tradução verdadeira seria el Chavo del Ocho. Chávez seria Chavos, certo? E eu escolhi esse desenho relacionado ao número, ao dígito 8, certo? Então, vale a pena conhecer mais um pouquinho da nossa cultura também. Bem, numerais. Segundo o livro da gramática de espanhol para brasileiros, da editora Saraiva, os numerais são uma classe de palavras que indica uma quantidade de coisas ou lugar que elas ocupam numa série, certo? Então, melhor explicado, vocês conseguem ler, entender, né? Que nós vamos abordar diferentes números cardinais e ordinais. Números naturais. É um conjunto de números naturais que é formado por todos os números que são simultaneamente inteiros e positivos e também pelo número zero. Bom, não vamos falarmos que vamos tocar hoje o tema dos números. Porém, vamos trabalhar principalmente, nosso foco vai ser números cardinais, certo? Que no espanhol se dizem cardinais. Porém, vamos saber para vocês, alunos, lembrar um pouco desses dígitos. O que são os números ordinais? Os números ordinales. Os números ordinales são para gerar sequência, certo? Ordem, como nós estamos olhando aqui na tela da TV, certo? Vemos a primeiros um conjunto de, em baixo, um conjunto de alunos correndo, de jovens correndo e estando em sequência. E, em cima, estamos olhando onde dizem números ordinales. O número primeiro, Juan, segundo, Paula, terceiro, Marta, quarto, Odilo e quinto, Cristina. Certo? Então, como falamos, esses números dan sequência e ordem. Em esse caso, ordem de chegada. Continuamos. Nosso foco será hoje, como falamos, números cardinales, pronuncia e escrita. Bom, o que são os números cardinales? indica quantidades, também igual que no português. Nós vamos encontrar um conjunto, um conjunto de animais, conjunto de carros e um conjunto de jogadores de futebol, certo? Então, nós temos um conjunto de várias unidades. Nós temos, aqui vamos observar, futebol que te chamou a atenção, alunos, temos nove jogadores, nove jogadores, certo? Então, aqui nós vamos encontrar também veículos, carros, seis coches ou seis caminhonetas. E logo, vemos que nós temos animais. Que se dizem em espanhol? Animais. Animais também temos um conjunto de nove animais. Animais, nove animais, certo? Bem, o que vocês vão aprender hoje, vão aprender as pronúncias e as escritas. A partir do número um, que é, agora daqui, também vamos dar aquele detalhe do número zero, no quadro. Então, vocês vão aprender pronúncias e as escritas, e vamos saber quais são as diferenças com o português. Vamos lá para o quadro? A primeira consoante que nós encontramos, vamos lembrar, na nossa segunda aula, da fonética, certo? No caso, essa consoante, você pode pronunciar de duas formas. Como mencionei agora, o cero ou o cero. Que esse sotaque de cero, se fala na Espanha, é a origem da Espanha, essa pronúncia, certo? Continuamos. Bom, nós temos aqui o dígito um, como falamos. Na nossa língua seria uno, não é uno, uno, certo? Mas também tem o femenino, que nós podemos falar uma escola, uma escola, certo? Não vamos sair rapidinho, porque temos na frente vários dígitos que aprender. O seguinte, o dígito dois, o dígito dois seria, dessa forma se escreve, em português, se fala dois e duas. Qualificando cada gênero, masculino e feminino. Aqui na nossa língua, utilizamos só, somente, aquele dígito e aquela pronúncia, dos. Tanto para o masculino, como para o feminino. Como que fica? Dos chicas, dos chicos, certo? Desculpe. Dos chicas e dos chicos. Beleza. Fica desse jeito então. Então, feminino e masculino, utilizamos o único dígito para qualificar a eles, certo? Pode ser, dos professores, dos professoras. Que no espanhol se fala, maestro e maestra. Dos maestras, dos maestras. Dos madres, dos padres. Dos tíos, dos tias. Valeu? Então, continuamos agora. O seguinte dígito vai ser o número três. Três. Bem fácil. Continuamos. Quatro. E aqui fiz uma observação. O quatro se escreve com C. Certo? Não é com que. Quatro. Número cinco. Aqui também nós vamos a fazer ênfase na pronúncia. Pode ser cinco ou cinco. Continuamos. Seis. Seis. Igual que em português. Aqui seria siete. Sete. Siete. Vamos observar aqui que temos duas vogais juntas. E às vezes aí é onde o brasileiro gera um pouco de complicação na pronúncia. Você também é aluno. Mas para isso, para melhorar você, estou e eu. Siete. Siete. Continuamos. O número. Você lembra essa pronúncia? Ou seja, juntas. Seria. Ocho. Eu vou colocar um T imaginário. E fica. Ocho. Continuamos. Dígito. Nueve. Nueve. Bien fácil. O nove. O nove. Dígito. Diez. Diez. Mas também vamos a lembrar que a última consoante possui outra pronúncia. Pode ser diez. Diez. O diez. O diez. En América. O diez. Na España. Continuamos. O número once. Once. Doce. E aqui vamos a fazer stop. Alto. Doce. Não é o doce que vocês aqui no Brasil. Qual é uma coisa doce que você gosta? Uma balinha, etc. Se não seria doce. E em espanhol, como se diz doce? Vamos a aprender. Se escreve. Dulce. Certo? Olha que contrariedade. Que parecido, né? Doce. Para nós é o dígito. Mas para você seria algo doce. Algo que você gosta. Ou azúcar, por exemplo. Mas em espanhol. Azúcar que é doce. Nós falamos é dulce. Siguiente. Número trece. É bem fácil. Trece. Ou trece. Trece ou trece. Seguinte. Catorce. Não é quatorce. Catorce. Continuamos. Quince. Ou quince. Quince. Pronuncia na América. Ou quince na Espanha. E aqui também vamos a prestar muita atenção ao aluno. Vamos saber como pronunciamos e como se escreve. Dieciséis. Dieciséis. Eu coloquei em vermelho para que seja melhor identificado a escrita. Porém, é toda junta. Porém, é toda junta. Porém, é toda junta. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Vamos repetir. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Certo? Então, isso aqui, muita atenção na hora da pronúncia e na hora da escrita. Continuamos. Diecinueve. Veinte. Não é vinte. Veinte. E aqui também, como falamos, duas vogalhas juntas. Complicado para a pronúncia. Veinte. Veinte. Continuamos. Veinte e uno. Veinte e uno. Veinte e uno. Observamos aluno que no português se escreve separado. Porém, aqui vamos encontrar só uma palavrinha, certo? Que seria veinte e uno. Não é viente e não é vinte e uno. É veinte e uno. Eu falo que a veces o brasileiro, meus alunos, quando a gente dava aulas presenciales, sempre tinha essa dificuldade de poder pronunciar essas duas vogalhas juntas, certo? Então, aqui vamos a repassar e vamos a lembrar, você é ex-aluno ou aluno que está do outro lado, que seria veinte a pronúncia. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veintinueve. Aí pulamos para esse dígito. Veintinueve. Bem, então, continuamos. Aqui temos circulado o número trinta. Como se lê? Treinta. Treinta. Vamos a dar ênfase aqui. Treinta. Agora, vamos a ver o que temos aqui. A partir do número treinta. Treinta. Vamos a escrever duas palavrinhas. Separada pela consoante Y. E griega, não é Y? E griega. Ou G. Certo? Treinta e uno. Treinta e uno. Treinta e dois. Treinta e três. Vemos que a partir do número treinta, todos os números que continuam, são separados pela Y, que no espanhol se fala Y. Vamos a escrever que isso aqui se chama Y. Y griega ou G. Certo? Continuamos. Deixamos aqui treinta e três. Treinta e quatro, treinta e cinco, treinta e seis, treinta e siete, treinta e ocho, treinta e nove. Sempre separado. E chegamos ao número cuarenta. Cuarenta. Aqui também encontrarei uma secuencia que anterior. Separado. Duas palavrinhas. a Y e a segunda. Fica cuarenta e uno, cuarenta e dois, cuarenta e três, etc. Vamos lá. Cincuenta. Não é cincuenta, cincuenta. Certo? Bem, cincuenta continua também, a partir do número cincuenta, cincuenta e uno, seriam duas palavras, e a consoante Y ou G. Ou G. Cincuenta e uno, cincuenta e dois, cincuenta e três, cincuenta e quatro, cincuenta e cinco, cincuenta e seis, cincuenta e siete, cincuenta e ocho, cincuenta e nove, cincuenta e seis, cincuenta e uno, também. Duas palavrinhas. E separada, pela, Y ou Y en português. Cincuenta e uno, cincuenta e dois, cincuenta e três, cincuenta e quatro, cincuenta, cincuenta e uno, cincuenta, cincuenta e uno, cincuenta e dois, vamos a escribir aqui, o cincuenta, aqui o temos. Cincuenta como falamos, ochenta, ochenta, então vamos a ver algo que também gera um pouco de dificuldade para nossa pronuncia. Essa aqui como falé, se escribe e se pronuncia ochenta e ocho, vamos aqui, ocho, fica ochenta e ocho, ochenta e ocho, e aí vai, ochenta e ocho, ochenta e nueve, noventa, noventa e uno, noventa e dois, noventa e três, professor, posso falar noventa e uno, noventa e dois, assim, dessa forma, noventa e, não, é tudo corrido. Lembramos que o espanhol é um dos idiomas mais rápidos que se falam no mundo. Ficaria noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, certo? E o último número, cien, e logo continuamos, cien, ciento uno, ciento dos, ciento tres, etc., certo? Então, voltando ao inicio dos números cardinais, nos colocamos o primeiro dígito, cero, uno, un, en português, una, escuela, que está en femenino, dos, que seria, em português, dois e duas, que seria para dois géneros, cada género, e, em espanhol, só se utiliza a palavrinha dos para definir os dois géneros, chicos, dos chicos, dos chicas, dos meninas e dos meninos, certo? Bom, então, agora, vamos a colocar em prática, aqui na tela, as nossas pronuncias, que estão em vermelho e preto, certo? Bora lá, alunos, vamos lá, a ver como que ficou, aepeche comigo, que a prática leva ao profissional, certo? Uno, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, a partir do número treinta, vamos a escribir duas palavrinhas, lembramos, treinta, que seria o treinta y uno, treinta e dois, continuamos con os números, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, noventa, e o cien, aqui tenemos mais exemplos embaixo, acompanhamos, treinta e uno, cuarenta e quatro, sesenta e tres, setenta e siete, ochenta e cinco, e noventa e dois, certo? Valeu, então? Vamos, vamos a ver como nós podemos levar na prática, certo? Vamos a ver aqui, e vou escrever uma pequena frase, para que o aluno possa levar na prática, o aprendizado de hoje. Vamos a observar aqui, algumas frasecinhas, três frases, que vamos a, colocar os números, para que vocês possam, mencionar, falar correctamente. vamos a traduzir aqui, alumnos, como que fica? eu, 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 Eu tenho dois tios, se fosse, se fosse, feminino, tias, fica do mesmo jeito, eu tenho dois tias, eu tenho duas tias, eu tenho dois tios. Seguinte. Eu tenho oito anos. Eu tenho oito anos. Eu tenho oito anos. E a última fica... Beleza. Minha mãe tem 32 anos. Minha mãe tem 32 anos. Certo? Então, como vemos, nós estamos levando na prática a escrita e as pronúncias dos números cardinais. Certo, meu aluno? Está certo aqui, então? Então, eu posso dizer que hoje tocamos um pouquinho o tema dos números cardinais. E eu espero que vocês possam levar na prática em casa, falando, por exemplo, o número 8, 88, o número 1, o número 2, o número 20, 30. Bem, quando vocês falam com seu pai, pai, quantos anos você tem? Eu tenho treinta e oito anos. Ah, então, tem treinta e oito anos. Certo? Por isso que nós precisamos saber as pronúncias nesse idioma estrangeiro. Certo? Então, meus alunos, hoje abordamos temas que já mencionamos. E, nada mais que dizer, lhe faço lembrar também, como falamos no início, que estamos no mês de junho, mês de festas juninas, danças típicas, danças culturais, o Lelê, Bumbaboy, etc., são várias. Estrangeiro, vá lá no YouTube, procura o canal da Semete Rosário. E você, com certeza, que vai encontrar esse mês várias dicas, várias informações sobre a cultura rosariense. Certo? Então, valeu aí, um abraço grande e nos encontramos na próxima aula de espanhol. Tchau, hasta luego. Tchau, tchau.